Se ele vim aqui, eu vou ficar no gen só, Locker. Você tem medo, Redondo? Não, é que eu tô com a mãozinha, eu só vou embora. Pô, não usa essa mãozinha no templo, não, mano. Você vai parar lá embaixo, na sala fechada. Pô, aqui, eu acho que eu saio na cheque se eu entrar aqui, né? Aham, tá mais longe, né? Imagina o cara aqui, opa, o Vecna aqui, ó. Na cheque, mano. Não, por que que eu... Meu Deus, Dracarys, parou no face. Drac... Não. Não, é possível, velho. Parabéns! Ele voou, é o sal. Talvez é. Ah, não. Vou abrir o portão do 9. Portão 3 e 9. Eu não sei. Vixi, dei Silex. Perda o reset, porra. Deixa eu dar gold pra nós ver agora, o que ele tá fazendo. Vai? Ai, ele não dá pra agachar nessa, né? É, ele... Não, ele tá com a dor honrada. Ubi! Meu Deus. Eu não sei. É que eu vou me curar aqui. Ele vai tacar a caveira, mas põe. Não, falta 30 segundos indo pra cagar a caveira, põe. Ficou com medo de eu sair. Aqui, por aqui, ó. Oxi! Miss click, miss click. Trava ele, trava ele, trava ele. Nice. Ele pulou pro boot. Ficou com a janela, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mano, esse cara é... Dei muito load, véi. Eu tô achando que esse cara é um ator. Primeiro homepage. Todo mundo escutava Skrillex nessa época. Eu não sei. 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 Nossa, eu já vou contar com essa música da mina sendo arrastada pra mano. Pega a mulher lá, meu. Pega a mulher lá, meu. Pega a mulher lá, meu. Ih, ele tem anel, Bojão. Coitado. A mulher, a mulher. Pega a mulher lá, meu. Me lembra até esse vídeo mano, por favor. Me lembra até esse vídeo, mano. Tô sofrendo bom, Jax. Eu acho que ele tava me inci... Temo conseguido. Temo. Quanto тех que eu Dimенаży deixa heraldiante não er mereceano. Towa ele vai indus brilhante. Quanto aí. 2 ali pra travar o Blyde Blyde que sabe jogar, sabe dar dash dentro Ai mandei mano Caralho mano esse video é muito bom Chega a mulher lá Não cheguei em nada, ele morre Ele morre Não, o Knight O Knight fez Demolisher Mano Não tem pallet é, ah não tem sim O Conjac ta abrindo seu gancho mano Mano, o Knight entregou a paçoca Tá tá tá, o lupa check E tenta dar W pro seu gancho mano Ele vai tacar por trás Eu pego o guard Cheguei Você quer recuperar meu DH Se você recuperar o DH você consegue sair daí Tô recuperado, é só... É, dá pra aceitar o guarda também Qualquer coisa Tem pallet ainda aí Tem pallet ainda aí Eu acho Não, não tem lá, tem não Ele vai dar a volta Demolisher Deixa eu te curar, deixa eu te curar Eu acho que dá tempo Ele subiu re leão, re leão, re leão Calma calma calma, ele não tem fone Desceu, desceu, desceu Calma calma Calma, ele não sabe que ta quase curado Ele não sabe que ta quase curado Nice Nice Ah, já já tem DH Puxa aqui É o mei É o mei É o mei É o mei Não tem senão eu já tinha jogado Nossa, mas aí ele foi um nadaço We make de clutch Caralho agora Ele abaixando a cabeça Nossa ele foi triste Eu ficaria muito triste Caralho mano Demolisher sobreviveu todo aquele tempo Tô vendo É a sensata coisa da do gancho Eu salvo, eu salvo Não, 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 não precisa puxar gancho não mano Não precisa, eu não preciso Calma não Meu Deus do céu Eu tenho 10 Ué, cadê ela Poxa, ele errou mano Dei minuto dela É que eu fiz um path em Ronin nela Ela me deu o meio do mal Vou pegar teu jay, Delacarys Ah, que bom Ué, mano Não, o Delacarys ta jogando DBD2 já Por que? Então na hora você ta em chase e fala Não, eu faço o save, eu pego o jay aqui Ele é em chase Não tenho, não tenho uma... Morri galera Vocês tão muito longe mano Tá me vendo passando mano Eu to dando o dado também Ela ta vendo nós dois o Bojack Eu to atrás também, eu to atrás também Nossa, eu vou de base Eu vou de base mano Eles tão sincronizados mano Tomei hit Bojack, você salvou? Salvo Morri Que isso, por que você deu essa volta? Eu to Eu to que eu não entendi cara Eu perguntei Bojack, eu vou tomar hit, você salva Ai, estuquei Meu Deus, essa matriz é muito ruim mano Onde é que é teu gem demoliche? É lado 3, não É lado 1 Como pode os dois lá do nariz entupir mano? Isso não desce pra respirar pela boca, você morria? Tão gostoso Eu fico pensando isso quando acontece mesmo Pensa mano, será que eu morri? Mas sabe o que eu penso? Eu acho que o teu corpo sabe disso Por isso Não, sim óbvio Se não desse pra respirar pela boca Não teria como entupir os dois caralho E o corpo ia se auto-mata Bem que a febre é isso né A febre sobe muito, você morre Mas eu não sobrevivo acima de 40 graus Foda-se O vírus também não Mano Pera que saiu com o visor mano Cadê? Cadê o que mano? Caraca Não é possível Pode ser Oxi Beleza Deu certo 360 Ah sobrou Sobrou pra mim Vai escutar o demolish Vai voltar Eu tenho um break também Mano, que que é isso? Fazer o que seu merda? Voltou Eu vou levantar o mojar aqui Eu posso Levantar o mojar Eu tenho DH agora DDH Mano, você não virou em mim né Ué, sobrou pra mim Terminou jeito, terminou jeito Tá, tá, tá Aberto Ele, ele slugou, slugou, slugou Tô me resetando na tech Tem pallet aqui? O burro virou em mim mano Abri pro seu lado aqui 80 80 Se eu tomar o hit pode vir Ele me achou Cheque, cheque, cheque Nossa, é só eu dar um lábio feliz Eu tenho o hope Também tenho Acho que ele tem noed Tem não Bloodlunch Bloodlunch 3 do pai Puxa Ele me viu Caralho mano, a visão desse cara é absurda Que isso? Ele joga umas garrafas de main também Acho que esse cara é um prestigio 40 de clown mano Puxa a Chase pro James Acho que é uns 28 mano Mano, olha o gancho dele mano Ele tem aquele... Ele tem aquele balde de dedo mano Mano, esse cara é meio mano Tem bambuza? Tem bambuza Tem bambuza Tem bambuza Ele tem bambuza, pode crer Bambuza ou pobre É que o titanque vende? Ele pulou a janela de novo Antes de cair... CULADAÇO Tenta segurar em Chase pra não saber se é adept Vende Tá, tá, tá Tem background Esse background Nossa, mas esse background de novo tá uma brocha hein mano O demolition não chegou Ele não viu que eu caí de propósito Opa, o belgei lá no fundo Opa aí, opa aí Ele vem em mim, ele vem em mim Ele jogou a porra toda em mim Iiiii Iiiii Deixou todo esforrado É que eu tava dentro da B e agachei mano Ela foi aí pra mim E a cabeça de urso Tá na minha O band no base agachando galera Tem... Territorial imperatives Iii Vai infinita Como é que pode os cara com as perks boa né Nesse random perk que a gente tá jogando Não mano Eu por exemplo... Hope, dh, made for this Ó eu vou fazer gente com você que lá atrás não tinha nada mano Cara, não sei se tá fechado A Hunters não leu o Bandual aqui velho A Hunters não leu o Bandual aqui velho Bandual Ela tá... eu tô perdendo chance com ela, se a janela não vai fechar nunca Acho que ela não sabe que a Hunters é 4.4 Ela via nos edit lá que os caras só acertavam o machado foda Mano, ela não... eu tô ganhando distância dela, eu nunca vi isso Ah, mas eu não acho Eu não acho já hein mano Ah, ele veio por aqui Ah, tá certo Eu estou aqui Ai, nossa Mano, o que foi isso? Eu vi, eu vi que porra foi essa Meu Deus Ele me passou O que aconteceu? A minha tela foi normal Mano, ele deu um bração pra minha tela e ele me cicou a linguiça Mano, aí eu... Meu Deus do céu Mano, eu tomei isso velho Tô no Jair do 8 Sai daqui, sai daqui Ai, saiu pra mim velho Oxi, cara Caralho mano, ovo maldito mano Vem 8, vem 8 demolish Toda bem com ele Peraí que eu vou me limpar aqui velho A gente tá mutado Toda bem com ele Você é no caminhão, Bajor? Aham Eu tô aqui no 7, vem aqui que eu to me limpando 7 ou é 9 aqui? Não, achei que é 1 É, só seguir reto Beleza O golzinho é do Rei Leandro Do 8 ele tá bem avançado Givou? Givou, Givou Por aqui não é da palito? Ah seja, então é Tá controlando o caminhão que eu tento estancar Tem um portão aqui nos 6 O meu papa antes entra Será? Ué Acho que tá igual hein mano Ah agora que eu ia aqui Ainda bem que eu não fui portão Eu vou abrir 6 aqui Ué, uxi, uxi